Meu compositor Luiz Adore Está em pedaços Você não é tudo que sonhei Só agora descobri Você só me usou e depois me deixou Você fugiu Hoje eu não sei o que vou fazer Quero encontrar a saída Que me faça esquecer Já cansei de sofrer Estou ferida Você deixou um vazio em mim Não consigo aceitar Vou procurar um amor Que me dê mais valor E queiram amar E queiram amar E queiram amar Paulinho na guitarra Ao vivo Me entreguei todinha pra você Me joguei com seus braços Pobre do meu coração Mergulhou nessa paixão Está em pedaços Você não é tudo que sonhei Só agora descobri Você só me usou e depois me deixou Você fugiu Hoje eu não sei o que vou fazer Quero encontrar a saída Que me faça esquecer Já cansei de sofrer Estou ferida Você deixou um vazio em mim Não consigo aceitar Vou procurar um amor Que me dê mais valor E queiram amar 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 E quebir para a sua pele Ou way